Oi gente linda, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Cornucopia aqui no canal Esse jogo delícia, 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 muito divertido aí E eu, né, olha essa, tá tendo um diálogo aí com o Rufus, né, falando com o Luca aí E vamos ver o que é aquele que aí, é um Akatsina aqui já de começo Mas galerinha, eu peço aí a vocês que deixem já aquele like aqui no comecinho do vídeo Pra não esquecer depois, deixa o like, deixa o like aí, explode esse like aí Bora galera, ajuda aí esse canal a crescer, a deslanchar E você que tá chegando agora no canal e não é inscrito aí, já se inscreve e ativa o sino Pra não perder nadinha, porque nós temos vídeos todos os dias aqui a partir de meio-dia, galera Temos vídeos novos E comenta também, não esquece de comentar, deixar nos comentários o que você tá achando Deixa dicas, deixa o emoji, mas comenta que ajuda muito Vamos ver o que é que o Rufus quer aqui, ó Olá Lucas, olá querido We expect to see you outside Eu tava esperando ver você aqui fora Rose e eu trouxemos alguma coisa pra você Nossa galinha teve bebê, né E esse pequeno aqui, achamos que você deveria ficar com ele Ai, ele vai me dar um pintinho de presente Ai, obrigada Ai, um pintinho, gente Don't forget to give a little guidance Tá, tá falando que não esquecer de dar uma escofa pra gente, tá Ok Oi, tá dizendo que a galinha segue a gente em qualquer lugar E eles são uma companhia excelente Ai, que legal, então o pitinho também é tipo um petzinho, né, que vai seguir a gente por aí Olha, galera, que interessante Muito interessante É que tá falando que ele também pode ajudar a gente na fazenda Quebrar pedra, madeira Eles podem brigar Caraca, eles podem até brigar Quer dizer, você pode levar ele pra mina e vai ajudar a gente a batalhar lá com os mobs Interessante, gente E é diferente, né, também dos outros jogos, né Que os outros jogos, geralmente, quando tem uma galinha Fica no celeiro ali, no galinheiro, só dando o ovo, essas coisas, né Aqui não, é diferente A gente pega o pintinho, né, eles dão o pintinho, a gente vai cuidando dele Acho que ela cresce depois, né, ou ele cresce E aí, ele pode seguir a gente Pode minerar Cortar madeira Batalhar contra outras criaturas Interessante Diferente Gostei Mais um ponto positivo aí pra cornocopia, né Um jogo diferente Com muita coisa pra você fazer Muita diversão Vai se divertir muito jogando esse jogo Vai te interter demais, galera Demais, demais, demais Tá, vamos aqui continuar Tá falando que ele acha que nós dois, né, vai ficar Vai ter um futuro bem legal Vamos dizer assim, aqui na tradução Tá, temos que dar um nome, ele tá falando aí Pro nosso pintinho Então já peço aí pra vocês, né Que deixa aí nos comentários Não sabia o que comentar? Então já sabe o que comentar Deixa o nome pro pintinho, tá? Vamos, depois que terminar o diálogo aqui A gente vai saber se ele é macho Ou se ele é fêmea Aí você deixa o nome aí, tá bom? Pode ser o nome aí Conforme a cor do pintinho Ou qualquer nome O seu nome Se você quiser Dê o seu nome pro pinto Você fala Bota o meu nome no pinto Brincadeira, galera Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos aqui É, estamos aqui Ó, aqui tá mostrando aqui um pequeno tutorial Tá, de como você colocar o nome no animal Você clica ali em cima Interessante Olha, você clica na pedra E não é só o pintinho, não Não é só galinha e galo, não Qualquer Até a vaca, ó Eles brigam Olha isso, gente Tem tudo aqui Os status deles Olha Tem tudo Ele tem força Tem tudo Aí você pega a escovinha Pra escovar eles Todos os dias O pintinho Ele come minhoca Ah, o pinto come minhoca Hum O pintinho come minhoca Então tem que comprar minhoca pra ele Hum Interessante Então tá mostrando Um pequeno tutorial Aí se eu clicar nele, ó Eu cliquei aqui no chicken E tá aqui Ele tá me seguindo Uau, que legal Olha Essa aqui é a comida dele Tá Isso aqui é a comida dele O que que Ah, contou um aqui Como assim contou um Ah Um Entendi Contou um Olha, ele tá contando um Tá Tô vendo Tá Aí aqui nós temos a escovinha Pra gente escovar Tá Tem uma comida aqui pra dar pra ele Perfeito Demos comida E se a gente clicar aqui, ó Chicken Open Close Pet Start Aí a gente vai ver todos os status aqui Do nosso bichinho Tá Pode ser galinha ou qualquer outro bicho Aqui é o nível de skill dele O nível de speed, né A velocidade dele A força dele, né Isso aqui é rança Corrida, né Dá pra gente competir com ele também Botei pra ele correr com outras galinhas E aqui é a vida dele Olha Ele gosta dessa comida aqui, ó Tá vendo Ele gosta desse Dislike Dislike food Como assim Ah, ele não gosta disso Na verdade, ó Quando tá com a setinha pra baixo São alimentos que ele não gosta Ele não gostou disso Quando tá com a setinha pra cima São alimentos que ele gosta Então ele não gostou Dessa minhoca que eu dê pra ele, não Dessa comida que eu dê pra ele, não Ele não gostou Então ele não gostou Ele tá seguindo a gente Vamos clicar aqui agora Na picareta E vamos ver se ele minera aqui Com o botão direito Tá Do mouse Você clica aqui Na pedra Tá Deixa eu ver aqui No tronco Ó Não precisa tá com a ferramenta na mão Tá Pra fazer isso Ele cortou aqui a madeira Deixa eu ver Que ele pega aqui também Ó Matinho Matinho não Tá Ele tá minerando pra gente Pra você ver que ele tem vida A barra de vida E a barra de estamina Aqui do pintinho Se você clicar aqui Ó Stop pet Você vai parar Que ele te siga Ele não vai te seguir mais Na verdade A load pet Assistência player Ah Peraí Tem vários aqui Verde Tique A load pet Tá Ele vai me Tá Ele vai me ajudar Aqui E vermelho A load pet Assistência Tá Tá a mesma coisa Qual a diferença Tá Aqui tem o galinheiro Será que Acho que a noite Eu botei ele ali pra dentro Se você clicar Ele entra aqui Tá acontecendo Cadê meu Meu pintinho Ó Por que que eu não consigo entrar Eu não consigo entrar Agora entrei Ok Ele tá aqui ó Mas a gente quer levar ele com a gente Tá Vou pegar ele de volta Ok E é assim A gente pode levar ele pra mina Que ele vai ajudar a gente a minerar Batalhar E tudo Ai que bonitinho Deixa eu dar pra ele gente Deixa eu dar pra essa coisa fofa Muito fofinho Muito fofinho Deixa eu colocar esses negócios aqui Esses fertilizantes Aqui Ok Vamos colocar mais aqui pra fazer Eu preciso fazer mais desse negócio aqui Quer ver? Eu acho que eu vou fazer E mais dois Na moral Pronto Agora sim Vai fazer muito mais rápido Ok Perfeito 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 Vamos ali Vamos botar a comida antes de sair Ah tem mais coisa pra gente Prontar aqui né Mas se eu for pra mina Vou tentar ir pra mina no outro dia Vem cá Temos algum evento Alguma coisa assim do tipo Próximo evento vai ser dia 14 Que o festival das cerejeiras tá Ok Próximo evento né Ah deixa eu colocar aqui mais E fazer mais um negócio aqui Pra gente plantar mais algumas coisas Ok Tem cinco aqui desse Vamos pegando missão aí Ok Eu não sei porque que a terra Uma é mais clarinha Tá vendo? Outra é mais escurinha Eu não entendi qual Por se uma Eu acho que essa daqui Ela não é muito boa Essa terra Essa mais branquinha Tá vendo? Essa marronzinha Sei lá Cinza Eu acho que ela Não tem muito O solo não é muito legal Acho que é isso Tá Deixa eu botar aqui Ok Mais Ok Perfeito 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 Agora temos que molhar Tudo essa Bom que você Só segurar O negocinho vai andando E ele vai molhando Ó o pão Muito bem Um pouquinho de estamina Deixa eu comer isso Amida e estamina Comer isso Comer isso aqui Ok Aqui Bota mais aqui Bota aqui Tchuuu Ó Prontinho Vamos botar Eu não lembro Quanto aqui Deu Antes Aqui Saiu alguma coisa Aqui Alguma coisa Aqui Plantado Não sei Pronto Vamos melhorar Nosso terreno Tá Deixa eu abrir aqui Colocar você pra lá Ele não come isso Não gostou Tá Deixar a escovinha aqui Não A escovinha pode ficar aqui em cima Vale de pesca também Comida Não A comida vem pra baixo Ok Vamos lá Vamos Dar Continuação Alguma missão Essa aqui Essa aqui é do solo Deliver Pacto Na mansão Tem que ir lá Na mansão Tá Deixa eu procurar Onde é que tá a mansão Aqui Tá A mansão fica bem aqui Ó Então a gente vai vir pra cá Vai descer aqui Vem pra cá Tá A mansão tá lá Opa O que tá acontecendo Richard O que você está fazendo aqui A mansão é dele Não Não sou nada Eu sou o cara do Stanley Que delivra os pacotes Acho que é Não sou Não trabalho com ele Mas eu vim aqui É ilegal Como assim Ilegal Ele falou que É pra eu ficar longe Então não posso ir lá E eu tenho que ir No meu e-mail box E ver Temos que voltar lá Vou pegar isso aqui Nosso e-mail E ver Né Deixa eu ver Deixa eu vir pra cá Tem que voltar lá E olhar no nosso e-mail Ok Cadê o nosso petinho Ai meu Deus Tá Tá seguindo Eu Bebê Tá seguindo Vamos lá Tá Tá falando que eu salvei Ele Ele me deu Ah tá Foi muito simples Essa missão Né De delivery Ali É só chegar ali E você nem chega lá Na mansão O cara vem lá Falando que você não pode ir lá Pega o coisa E pronto Você vem aqui no e-mail E completa a missão Com ele Ele me dá Algumas coisas aqui E me deu Opa Uma máquina de expresso Valeu Como é que a gente gira isso Com R Como é que eu giro Vê Tá virado pro lado errado Gente Ah O negócio tá ali em cima Rotator Ó O negócio que fala ali O que que roda Escuro do mouse Ah escuro do mouse Gente Escuro do mouse Tá bem aqui em cima Atrás do negócio Ah Porque a galinha tá ali É por isso Ah é Ih funciona isso Ou é só decorativo Acho que é só decorativo Hein É só decorativo Pronto Ganhamos a chave da laranja Ganhamos a chave da laranja Ganhamos Olha Fogo de artifícios Tá Muito bem Obrigado Aí tem a chave da banana Isso aqui é um mistério De correr De correr Copia Eu tenho que ir A 8 horas da noite Tá E essa é a chave da pera Tá E esse aqui Tá Ok Vamos A gente tava indo pra mina Mas já são 5 da tarde Isso é hora de ir pra mina? 5 da tarde? Ai Não sei Se ele mandei Tá Oi Ai que bonitinha Sakura Muito lida né Olha só o pintinho aí Brigando Tadinha Tomara que ele não morra Tomara que não acontece nada com ele Vamos aqui na mina Ah Tadinha E aí Amém. 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 Olha outro piso diferente galera. Amém. 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 Essa minera Deve sair slime Será que tá pequenininho de slime? É Vamos sair Tá vendo essa pedra aqui? Essa aqui é pra você voltar pra casa A gente volta pra casa rápido Não sei se ela consome Ela consome Olha, já tem coisa aqui pra colher, galera Deixa eu, vamos desvaziar Nosso inventário primeiro Deixa eu ver se eu peguei Aqui Vou botar isso aqui Ok? Pra gente colher Algumas coisas ali Opa Não, pera Isso aqui é cogumelo? Não Isso aqui pode ir pra lá, é a chave Dust Tá Aqui é carvão Açúcar, slime Aquela que dá pra comer isso Isso aí Vou botar pra lá Tá, o tanto que a gente pegou disso Pegamos bastante A chiron também Ok Ok Vou botar isso aqui pra lá Sal Ok A gente pegou bastante O resto aí Não é? Vou colocar lá Deixa eu abrir aqui Eu quero arrumar aqui Por itens, né? Olha, já pegamos a A De maçã A de laranja Pêra Pêssego, na verdade Ok? Isso aqui é Ah, tá vendo? Gente, mesmo lá na mina Vem pra cá Isso aqui não Isso aqui deixa eu pegar Deixa eu pegar Não, isso aqui deixa eu pegar Isso aqui é tudo mochiron Mochiron essas coisas Hum, interessante Tudo mochiron aqui Tá Vamos lá Aqui Bota esses mochiron aqui Na geladeira Que serve pra fazer comida Tá vendo? Se entra Que serve Slime também, ó Dá pra botar na geladeira Isso aqui dá pra botar na geladeira? Não Se entra na geladeira É porque dá pra cozinhar com ele Sal Ok Ok Perfeito Perfeito, gente Ok Vamos lá fora Apesar que são duas da manhã Vamos colher esses negócios aqui Será que dá pra me colher com a foice? Ih Não colhe com a foice Eu perdi Não colhe Cole com a mão Colhe com a foice Eu perdi Os que estavam aqui Não acredito nisso, gente A foice é só pra mato O que aconteceu? Tá chovendo Ficou escuro Tá A foice é só pra mato Tá? Não E foi bom eu ter feito isso Porque agora Apesar de Ficou triste Não foi bom Foi triste Eita Um raio caiu Porque eu perdi, né? Plantação ali Mas foi bom por um lado Porque aí vocês agora sabem Que você não colhe As coisas que você planta Com a foice, tá? A não ser que Que seja com a foice Aí tu colhe Ah, eu não acredito nisso, não Perdi um monte de coisa Perdi três negocinhos Qual foi? Tá, vamos dormir? Amanhã acho que eu vou comprar Próis semente, hein? Próis sementes Aproveitar que eu tô aqui Vou botar essa Depois eu vou dormir Tá? Ah, o que é que nos deu aqui? Vou botar um negócio aqui pra fazer E não deu nada? Ok? E vamos dormir Ó, dá pra gente colocar isso aqui Ferro Dá pra gente colocar isso aqui também Duas vezes Tá? Deixa eu ver o que dá mais Pra botar pra fazer Tem que ser quatro, né? Tá? Tá Tá Ok É carvão Ok Perfeito Ó Ó Nosso pintinho Vamos escovar ele Ó O que que eu tô preso pra comer, hein? Caraca Não tem um Ó Tem um cogumelo aqui Mas não sai o cogumelo Ele não desgostou E nem gostou Do cogumelo poder pra ele Então, não sei Vara, pega aí Se é alguma coisa Não sei o que eu tô pra ele comer, não Dá comida de animal Deixa eu ver se ele gosta É Não desgostou Nem gostou Ainda tá com fome ainda Dá mais um Ó Tá de estômago cheio É Tá com 63 de felicidade É Tem dois anos ele E é fêmea, gente Tá? É fêmea Então deixa o nome aí Nos comentários Pra nossa pintinha aí, tá? Deixa o nome aí Ok? Às vezes eu botar o negócio ali Às vezes não tá saindo, hein? Vai que essa barra de ferro que eu quero Muito ela Muito ché Essa é Ó Vem cá, cachorvinha Agora você, né? Tem que tirar a comenda Pô, a chuva não tá enchendo não, gente? Ah, ele gostou Olha Descobra verdei Depois que eu dei a comida pra ele Muito bem Como é que eu Tá Dei até o aniversário dele Dia 7, né? Amanhã tem alguma coisa? Não Tá, vamos lá Vamos aqui Acho que eu vou comprar Algum Algum Alguns sementes Aqui pra nós Bom, o negócio de sementes tá aberto Isso aqui é o quê? Tomate Custa ser de tomate Ó 5, 6, 7, 8, 9 Vou pegar 10 Isso aqui é o quê? Custa 7 Acelere Watermelon Olha, melancia Custa 15 Vou comprar 10 Comprei 10 de melancia Esse aqui é o quê? Hum Pimentão Comprei 10 de pimentão também E esse? Pimentão também E esse aqui? Arroz Esse aqui? Ó Vou mudar aqui Caro essa, hein? É, vamos comprar Aqui custa 1 Vai custar 2 Essa custa 10 De arroz Vamos Comprei 10 também Vai custar 15 Ah, o watermelon Tinha já comprado Comprar o resto Desse aqui Tudo Vamos fazer uma plantação Gigantesca Compramos tudo Vamos fazer uma plantação Gigantesca Música 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 Aí, prontei todinho galera Aqui, vou colocar fertilizante Deixa eu botar aqui Ah, cadê? Onde é fertilizante? Música Cada fertilizante que eu fiz aqui Aqui não vai dar para botar em tudo Bota em algões Não vai dar Vou botar em tudo Cadê a lupa? Música Música Vamos ver Como que vai ficar Maltem stone Deixa eu ver aqui Ah, isso aqui que eu quero fazer Preciso de carvão Vou pegar carvão aqui Música Isso aqui eu vou conseguir quebrar as pedras Tem mais alguma coisa que eu posso fazer? Engote de cobre Um engote de cobre Isso aqui eu preciso de engote de ferro para fazer Isso aqui é muito bom Isso aqui é extrator de seda De semente Eu acho que faz semente isso aqui Olha, isso aqui é para molhar Mítrio? Mítrio Mítrio ainda não Isso aqui eu quero Vai aqui Escada para a gente fazer Para mina Para ir descendo rápido Tá, é Pois é, né? É fácil Deixa eu Ó Volto esse aqui para cá Aqui é carvão Que é para abrir Eu abri as outras pedras Primeiro essa daqui Cadê? Essa aqui, ó Essa Essa Olha, isso aqui Dá para colocar no forno Que é isca, né? Deixa eu colocar essas isca aqui Ok Ah, deixa eu ver mais o que Deixa eu colocar lá Essas daqui também É É Mítrio, ó Acho É um Mítrio Hum 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 Tá Ok Vamos botar essa aqui, ó Vou botar isso aqui no forno Para fazer Perfeito Agora é esperar E para ver o que sai daqui Vai sair gema essas coisas, eu acho Perfeito Perfeito Você ainda tem estamina, né? Tira essas Um negócio aqui A madeirinha Mais Mas galera Vou aproveitar enquanto o pintinho aí E não tem nome, tá? Que eu espero o nome dele Olha como eu estou conseguindo colocar aqui Ah, porque eu cliquei nele e tirei ele Tá, aqui tá sem nome Então eu espero que você deixe o nome deles aí Para ele aí nos comentários, tá? Eu vou me despedir de você Se você chegou até aqui Muitíssimo obrigado, tá? Não esqueça aí de deixar aquele like no vídeo Que vai ajudar bastante, tá bom, meus anjos? E se inscreva no canal Caso você tenha chegado agora e não é inscrito Porque nós temos vídeos novos aqui todos os dias A partir de meio dia, tá? Tem vídeo aqui no canal, galera Então, fica de olho aí Para não perder na dica de nada, tá bom? Então, ó Dá uma olhadinha também no link da descrição aí Que ajuda muito Então é isso aí, ó Um beijão Fique com Deus E vejo vocês no próximo episódio Tchau, tchau Fui!